Fala pessoal, sou Shake, vamos para mais um vídeo aqui, último da semana, no índice e no dólar, nossa estudo aqui da movimentação do preço, aqui na escrita aí pessoal, inscreva-se no canal, ative o sininho aí, que o pessoal não está reclamando, que não está recebendo a notificação para as lives de quarta-feira e as lives que a gente vai fazendo, peço também que se você quiser aprender um pouco mais aí sobre o Price Search, sobre a movimentação do preço, entra aí no nosso grupo de estudos, vou deixar o link na descrição, e assistam os vídeos da playlist que é exclusiva para inscritos no canal, então inscreva-se no canal e essa playlist que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo vai servir para você aí, para estar aprendendo mais. Outra coisa, o pessoal pergunta aí do Cruzeiro, o Cruzeiro Shake Trades é agora, 8 de março, tá, então assim, dá tempo de, cara, se você acelerar, se você se organizar, acho que até dá, tem o pessoal aí que está dividindo as cabines lá, entra no grupo também ali, você pode, pode depois do nosso grupo principal, você vai para o grupo do Cruzeiro, e tem o aqui dentro pessoal para se organizar para ir também, tá, os próximos treinamentos presenciais aí é São Paulo e Porto Alegre, a gente já conseguiu aumentar um pouco mais de vaga aí no de São Paulo, já estava lotado, então é quem quiser, também se organiza, tá, que é o que depois do Cruzeiro vai ser o de São Paulo. E vamos aqui para nosso estudo de hoje aí, de amanhã, na verdade, no início. Vou jogar aqui bem para trás, aqui para vocês entenderem um pouco da movimentação. Ele voltou aqui para a consolidação. O que a gente tem aqui? Tem um presco que, no rompimento aqui, pode vir buscar esse ponto novamente, esse ponto aqui novamente, tá, ou ele testa aqui e volta a trabalhar aqui nessa região e volta a cair aqui, aqui é, ele pode voltar e seguir a tendência dele, tá, seguir a tendência de baixo, tá, pode acontecer isso. Basicamente isso aqui, você vai se enrolar um pouco nesses pontos, tá, por isso que eu vou deixar o gráfico aqui bem, bem, uma noção de movimentação bem básica, tá, porque você vai se enrolar se a gente colocar mais coisas aqui, tá, para quem é do YouTube, para o pessoal, e a gente vai, vai seguir legal, fazer um trade meio longo aí no EAD, ou a gente vai trabalhar nessas consolidações aqui, tá, pessoal, ou a gente vai trabalhar mais ou menos nessas consolidações daqui ou daqui, tá, daqui ou daqui, ou nesse teste que ele pode fazer aqui, aqui, voltando, tá, e já bater metas, vamos ver onde esse preço vai abrir, tá bom, vamos dar uma olhada ali no dólar. O dólar, aqui, pessoal, ele está num acúmulo, num topo, tá, ele está num acúmulo, num topo, e o que que a gente tem para ele aqui, tá, rompendo este ponto, rompendo este ponto, e não rompendo esse fundo, ele pode voltar a testar aqui e ganhar uma alta forte, pode, por isso que eu já tenho meus pontos aqui acima, tá, ele pode romper aqui, testar e entrar e dar uma alta forte, pode, ele pode voltar a testar aqui novamente, nesse ponto, e depois buscar essa alta, sim, pode fazer, pode chegar também até a metade desse ponto aqui, e voltar, buscar esse ponto, entrar e ficar lateralizando essa região, sim, e se ele abrir, de repente, nesse ponto aqui, testar e começar a descer, ele pode vir buscar esse ponto? Sim, também. É uma consolidação, ele está num topo, está acumulado num topo, não deu sinais ainda que ele possa vir a ter queda, então, essas possibilidades a gente não pode ignorar no topo, tá, essas possibilidades a gente não pode ignorar, e a gente não pode ignorar essas possibilidades de um leve rompimento aqui, o rompimento mesmo tem que ser aqui para dar baixo, só que mesmo ele dando esse rompimento de baixo aqui, ele pode vir testar aqui, ó, tá, ele pode vir testar esse ponto aqui, e descer, ah, mas é muitas possibilidades, exatamente, é isso que o pessoal não consegue assimilar durante o dia no intraday, mistura swing trade com day trade, com um monte de coisa e nunca consegue ganhar dinheiro, aí, às vezes, é isso aí que está faltando, agora, assimilar isso aí, vai de você estudar, pegar os conceitos, pegar o material, jogar tudo isso aí, olhar bastante o preço, trabalhando dentro desses conceitos, e você fazer o seu dinheiro, tá, existe sim, trade dos dois lados, né, o mercado é bipolar, só que dependendo da situação, é inviável fazer o trade dos dois lados, principalmente se ele rompe essa parte aqui, ó, tá bom, então, a gente dá mais preferência sempre para a venda, depois ele romper e voltar, sempre preferência para as vendas, tá, e dessa forma aqui, da mesma forma aqui, depois de testar e não romper esse ponto, testou, voltou, testou de novo aqui, a hora que passar, a gente tem que ir com ele, independente do setor ou tal, a gente vai com ele, beleza, pessoal? É isso aí, valeu, espero aí que vocês tenham feito uma semana legal, pessoal da EAD aí, ó, abrir mais vagas aí, tá, o pessoal que estava me pedindo, ontem estava cheia a sala, abrir mais vagas, então, é só ir lá no site, www.shake13.com.br, você entra lá na nossa área VIP, e acompanha as aulas ao vivo, todos os dias, tá, quando é dia de mercado difícil, é difícil, quando é dia de mercado bom, a gente aproveita tudo, tem pessoas que já estão aproveitando bem, e quem entrar, entra para estudar, entra para estudar, entra para se adaptar, a mudar o que você faz já hoje, porque se você não está tendo resultado, entra para você modificar alguma coisa, para te trazer resultado, tá bom? Pessoal, tamo junto, valeu, e até a próxima aí.